Fala galera Fug de novo fazer mais um vídeo para vocês e hoje mais um tutorial de L2 Antes de começar o vídeo quero que vocês se inscrevam, da like no vídeo, vai ajudar bastante o canal Então o vídeo de hoje vai ser um tutorial e muita gente pediu de como fazer a quest do recíproca de S E essa quest pessoal ela é muito fácil ela começa tem que ter um chá level 70 mais de preferência com muito speed né, o DAG então no caso E aqui em Hot Supreme é bem fácil, é só conversar com o NPC, é só prestar atenção nos NPCs que vocês fazem E elas chamam, aqui a gente conversa aqui no NPC, Jeremia, Jeremia São duas quests, Egg Delivery e Delivery of Psyll Likur São essas duas, vocês podem pegar elas, eu já peguei aqui Por favor, vamos lá, é só conversar com o NPCs, é só prestar atenção nos movimentos que eu vou fazer E isso é para vocês fazerem ela certinho E isso é para vocês, vocês podem pegar elas, eu já peguei aqui E isso é para vocês, vocês podem pegar elas, eu já peguei aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti